Eu diria que há críticas que são absolutamente corretas, porque eu delas participo, porque o anteprojeto é produto de um pensamento coletivo, eu fiquei vencido em inúmeras coisas contra as quais eu me oponho, por questão de consciência, e fui vencedor em outras tantas. Por exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, como foi concebida, eu votei vencido, a questão do bullying, eu acho que é um exagero, não devia estar no quadro penal, há uma série de questões, a questão não pudemos, fiquei vencido na questão da... Eu e outros, há poucos, a minoria, na questão da prescrição retroativa, que eu acho que tinha aqui o modelo da... a teoria brasileira da prescrição, é uma coisa tão notável, tão extraordinária, tão nossa e tão autêntica e tão generosa. E foi, tem sido combatida, fiquei vencido, fiquei vencido em algumas questões de penas, alguma exercebação de penas, aumento de penas, enfim, eu não acredito, eu não sou abolicionista inteiramente, porque eu não tenho idade para isso, mas vou chegar lá, vou chegar lá. Mas eu não acredito na solução penal, nos métodos da repressão, não acredito na pena, não acredito na maior parte dessas coisas. Mas o sistema é esse e eu dei a minha contribuição, outros também, todos deram, e no debate, na votação, às vezes a gente ficava vencido, às vezes ficava vencedor. Então não é um projeto que contemple a unanimidade, ao contrário, é um projeto de muita polêmica, e de muito embate, basta ver os anais da comissão. E por isso que eu não acho graça, num certo tom de crítica, de pessoas que passaram sete meses silenciosos, escondidos debaixo da mesa. Engenheiros de obra pronta, quando a obra ficou pronta, começam a botar defeito na janela, na cor do prédio, na maçaneta, no tipo de ferragens. É assim, são engenheiros de obra pronta. Durante sete meses, várias audiências públicas, e essa gente que agora vem como se fossem responsáveis pela cultura, pela moralidade, pela ciência penal brasileira, sem nenhuma autoridade, porque não participaram, não colaboraram, não estiveram presentes, não mandaram sugestões, não quiseram saber, se omitiram, talvez com um ciúme gigantesco, não terem sido lembrados e convidados. Mas isso é assim mesmo. Isso é democracia, a vida é assim. E quem está na vida pública, quem está acostumado aos embates, que os advogados criminais estão acostumados, tem o couro grosso para enfrentar isso com absoluta tranquilidade e bom humor. Além do mais, eu sou criado na praia, então isso também eu acho graça dessas coisas que algumas pessoas falam.